E ela tá de marquinha, e tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sai da minha cabeça, da cabeça dele é p... E ela tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sai da minha cabeça, da cabeça dele é p...